Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatenhos do canal Asta Guerra O vídeo de hoje vai tratar de um dos melhores filmes de operações especiais que já se fez até hoje Que é A Hora Mais Escura, Os Bastidores da Caçada Osama Bin Laden O filme conta a história de uma agente da CIA, a Maya, vivida por Jessica Chastain Que envia todos os esforços para descobrir o paradeiro de Osama Bin Laden Ela participa inclusive de sessões de tortura da CIA em diversas bases clandestinas ao redor do planeta Os famosos buracos negros da CIA que existiam em países árabes, Polônia e outras nações Que colaboravam com o esforço americano na caçada da Osama Bin Laden e combate ao terrorismo Bom, esse aí é Osama Bin Laden, o mentor intelectual do ataque às Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro de 2001 Depois do ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos empreenderam operações militares e de inteligência no mundo inteiro Para caçar Osama Bin Laden, mas só conseguiriam resultado 10 anos depois em 2011 Finalmente, em maio de 2011, Osama Bin Laden foi localizado e morto num complexo, numa casa nos arredores de Abotabad, no Paquistão A missão foi conduzida por unidades de operações especiais da Marinha Americana, os Navy Seals Bom pessoal, para quem já conhece o enfoque do canal, sabe que nós somos bastante críticos na análise a filmes de temas militares Mas esse filme é irrepreensível, não tem o que ser dito dele não, é bem realista As cenas de tortura, elas são muito vívidas, se passam os famosos black holes, os buracos negros da CIA Que eram bases clandestinas que elas tinham nos países que colaboravam com a guerra ao terror E lá o pau comia mesmo, não tinha direitos humanos, não tinha lei, não tinha nada Então as cenas de tortura são bastante explícitas nesse filme Agora lógico, não dá para acreditar 100% na história, a história real talvez nós nunca venhamos a saber Agora tem umas curiosidades interessantes, por exemplo O filme já estava pronto quando Osama Bin Laden foi morto pelos Navy Seals no Paquistão O filme abordava sua caçada, as operações de inteligência Aí precisaram mudar completamente o roteiro, mas não é só isso O filme foi dirigido pela Katrin Bigelow Ela é ex-esposa do James Cameron E foi a primeira mulher a ganhar um Oscar em 2010 Um Oscar de diretora, pelo filme Guerra ao Terror Que eu também recomendo para vocês, é muito bom O Guerra ao Terror é esse filme aí Conta a história de um esquadrão antibombas No Iraque E ganhou vários Oscars Uma coisa que eu esqueci de dizer Todos os filmes da Katrin são muito bons Mas ela tem 68 anos de idade E continua belíssima Vale a pena assistir os filmes dela Uma coisa interessante também É que parte da película foi filmada na India Então gerou protestos Eles tentaram gravar no Paquistão Mas não conseguiram autorização Então é uma ironia Um filme cuja história se passa no Paquistão E ser filmado na India Mas o fato é que os dois países são muito parecidos Em termos geográficos E paisagens, etc Isso aqui é uma cena que eu achei bastante emblemática O pessoal do serviço secreto do Paquistão Vai fazer a captura de um terrorista E eles entram disfarçados de mulher O serviço secreto do Paquistão Apesar da sua dualidade Porque tem gente que diz que eles colaboraram muito Colaboraram muito com o Talibã É extremamente eficiente Bom pessoal, acho que vocês já perceberam Que esse é o tipo de filme que nós gostamos bastante aqui do canal Porque é um filme bem realista Não tem mocinhos e bandidos nesse filme não Vocês olham o pessoal da CIA nesse filme A mentalidade deles, os métodos Não são muito diferentes dos terroristas não Eu acho que tem que ser mostrado a realidade O filme não pode ser maniqueísta Não pode mostrar que tem fadas de um lado E doentes de outros não As fadas tem as mãos Tem garras nas mãos E os doentes de vez em quando Os doentes tem varinha de condão Eu acho que um bom filme É quando mostra os dois lados Não parte para essas coisas Água com açúcar Uma coisa bem realista Eu acho que nesse ponto A hora mais escura Ele conseguiu Atender esses objetivos Vocês acham na Netflix Se eu assistir esses dias de novo Eu assisti esse filme há seis vezes Porque é muito bom Porque o que eu faço aqui Serve para Base para muitos tópicos Que a gente acaba abordando no canal Lógico que eu coloquei para vocês Não acho que toda a história seja assim Mas como base Ela é muito boa Eu acho que vale a pena Vocês assistirem Eu vou deixar trailers desse filme Na nossa guia comunidade Agora vamos dar uma olhada Nas recomendações de hoje Para complementar O aprendizado Sobre o nosso tema Bom gente Quero indicar dois livros Para vocês Que falam sobre essa história Um é A Caçada Do Mark Bolden Então O Mark Bolden já escreveu Falcão Negro em Perigo E Matando Pablo Eu já fiz resenha Do Matando Pablo Aqui Ele é esposo Da Samantha Powers Que escreveu Um livro muito bom Sobre o brasileiro Sérgio Vieira de Mello Que morreu no Iraque Então esse livro Essencial para entender Principalmente porque O pessoal foca muito Nas operações do Cios Foram lá e fizeram o serviço Mas a operação De inteligência Para levantar o paradeiro Do Bin Laden Consumiu 10 anos Uma operação caríssima E muito bem engendrada E o outro livro Para o pessoal que gosta mais Do pé na porta É esse aqui Não há dia fácil Do Mark Owen Um líder da tropa De elite americana Conta como mataram Osama Bin Laden Então é interessante Porque é o ponto De vista do Cios Os dois livros São muito bons Tanto esse Do Cios Quanto do Mark Bolden Vocês vão gostar De todos os livros dele Do O Cão Negro em Perigo É Fora de Série Matando Pablo Então eu já resenhei aqui É maravilhoso Tem na Amazon Vocês encontram E sempre que vocês Comprarem livros Na Amazon Vocês estão ajudando O canal Arte da Guerra Bom pessoal Esse é o vídeo de hoje Eu ainda vou fazer Vídeo sobre a operação Lança de Netuno Que é a parte operacional Da caçada Osama Bin Laden Essa gandola aqui Para quem gostou É do Special Air Service Foi usada na Guerra do Iraque Em 1991 Vocês acham lá na Reunit Não vamos esquecer De dar uma olhada Na nossa guia comunidade Que eu deixei trailers Do Hora Mais Escura Assistam esse vídeo Vocês vão gostar muito Depois escrevam aqui Para o canal Contando o que vocês acharam Vamos comentar E vamos compartilhar O nosso vídeo Quero ver se ainda volto Ainda hoje Vou fazer um vídeo Para o clube de canais Sobre a inteligência Da Coreia do Sul Que não está sendo repassada Para o Japão Inteligência operacional E nós estamos voltando Volto ainda hoje Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil Pessoal Até mais Tchau 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 Tchau